Cê tá com lá, me pate que amindo 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 O que você acha de mim? O que você quer que possa passar aqui no pé? Eu perdiço não. Não é? Volteco. Porque agora você assiste muito bem. Não, não é? Esses são caras. Vocês são caras e garas? Mas é louco. Ah, mas deixa eu gostar. Por favor. Só que você está. Vou ir para mim. Eu não sei se você quiser. Eu não sei. Eu não sei. Você deve estar aqui no ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada, não há nada. e aí e aí tá aqui o chá chá xícara né quei queimando é um cara meia já a chú xícara o chá chá xícara sim ahahahah já isso está aqui a peça Eu vou te dar um novo jeito. Eu vou te dar um novo jeito. Eu vou te dar um novo jeito. A CIDADE NO BRASIL